Diário do Brasil.com É indescritível a sensação de estar aqui na Serra do Rio do Rás, curtindo essa beleza natural aí I was crushed again and again, and now it's all on me We took the ramp for me, so I decided on a walk outside Time will come and time will go, and I want you on my side I think you are sad, and I don't know how we can solve it Do you have any influence, do anybody find just you that we get it right O que é isso, mano? Fala sério, patrão Vamos descer a Serra do Rio do Rastro, que bava louco Quero ver subir, hein? Sobe, rapaz Fala sério, patrão E aí, vamos dar uma refrescada aqui O calorão que tá fazendo aqui, hein? Vai bom aqui, viu? Tchau O calorão que tá fazendo aqui, hein? 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 Obrigado.